Sejam bem-vindos a mais linda história de amor de The Fee e Mano Léo. Lembrando que essa é a parte 1 desse incrível romance. E se você quer a parte 2, faça esse vídeo bater 1500 likes. Lembrando que a parte 2 só sairá depois que a meta for batida. Então, espero que vocês fiquem com curiosidade para saber o final dessa linda história de amor. E isso desperta o interesse em vocês em dar o like. Então, vamos para o vídeo. Hoje, batemos a meta da fanfic que criaram, né? De Léo e The Fee. E como eles estão aqui, eles vão atuar. Um momento maravilhoso que foi a história criada para os dois. A gente ter a Di como narrador e a presença dos dois, né? E aí, é o seguinte. Antes de começar, eu não posso mostrar em live e nem no canal. Mas eu vou enviar para eles aqui no chat, né? Duas imagens que o Murilo fez. Ah, mano. Para a fanfic, cara. Para a fanfic. Então, ó. Essa é a imagem da fanfic para vocês, ó. Que isso, ó. E eu vou abrir aqui. Que isso? Não pode botar isso, não, porra. Então, porra, esse não está mostrando. Caralho, eu vou quebrar o Murilo na porrada, tio. E por que eu... Tá os dois, pô. Tá os dois. Não, mas ainda aí. Tá tendo troca. Meu pau é maior, hein? E aqui, eu vou mostrar para vocês censurado na live aqui, ó. Meu pinto é maior. Aqui, censurado na live é mais ou menos essa. Tem outra imagem, mas essa é uma das imagens. É isso que aconteceu. Não, o que você mostrou essa? Você é um cuzão. É isso aí. Você é um cuzão. Tá bom, vai aí. Eu coloco a outra agora aí na live, aí, ó. Eu faço agora. É porque essa mandaram agora, Léo Su. Ele acabou de fazer. Eu acho que ele estava achando errado só o Defi com o menos. Essa é a do Léo com o Defi, tá? Então, a gente viu que teve espaço para os dois. O amor cabe em todo canto, né? E agora, eu vou abrir para vocês a opening, né? Mas antes de começar, já que é o vídeo, está esquecendo. Já deixa o like, se inscreve. Não, isso daí vai para o canal? Vai, vai para o canal. Não, mano. Aí fica marcado, mano. Não, mano. Não, mano. Vai marcado. Mas vai marcar para sempre, Léo. A gente vai dar risada para sempre. Para sempre. Então, agradeço a todos os membros também. E todo mundo que fez essa meta acontecer. E Cássio e o Carlux, o Defi. É o Carlux que fez essa história, tá? Tá bom. O Carlux é troll, mano. O que você tem na sua cabeça, Carlux? Antes de começar, eu queria declarar aí todo o meu amor pelo Léo. Desde que a gente se conheceu, foi uma paixão inacreditável. E aí eu até comprei esse negócio para você. E Léo... Saiu. Ele está saindo embora. Ele saiu. Ele saiu. Ele saiu no altar, cara. Quebrou? Ah, não. Aí. Ele... Você largou ele no altar, Léo. Isso é errado, tá? Então, vocês estão vendo aí, né? Áudio secreto? Infelizmente. Estão vendo? Cadê? Deixa eu ver. Vamos para a opening, então, da melhor história de amor. Vocês pensam que, ah, Given é bom, Rory Mia, Kaguya Samata ou Adora Golden Time? É porque vocês não conhecem essa linda história de amor. Eu quero ir embora muito. Então, partiu para a opening desse anime maravilhoso e que vire anime de verdade, né? A gente já pode ir numa LGBT. Com certeza. O Léo pode ser a máscara, querendo vomitar na... Pra ficar lisinho, ó. A boca, filho da puta, mano. A gente está me dando um negócio... Mas só querendo dar uma guspe... Que é isso? A vida de tudo era especial. O que é que eu vou andar? Mano. A vida de tudo era especial. A vida de tudo era especial. Oh, eu sou eu. Eu sou eu. Tipo, é isso. Bem... Não é isso. Vol opinionada. Porque as mãos estão... Não, não. Vire... A vida de tudo era especial. Tudo bem ó depender, eu vou andar. Uma coisa de tudo era especial. Não, 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 não. Não, as palmas para... O Raizaki fez a melhor open dos animes até hoje. Maravilhoso, incrível. Não deu para animar de novo, Defi? Não deu? Não, agora deu, agora deu. Viu, pô? Parabéns, Raizaki, muito obrigado. Foi engraçado, tem umas partes muito da hora. Ai, mano. Não, 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 ficou muito bom, velho. E agora, vamos para essa linda história de amor. Ó. Uma paixão calorosa. Essa foto é de perfil, é muito bom. É a cena do cu. Ó. Os caras são muito pau no cu, mano. Muito. História, Defi e Léo, uma paixão calorosa. Sinopse. É uma história de amor entre Defi e Léo, um casal que se conheceram por acaso e se amam muito. Esperem muitos momentos marcantes e memoráveis nesse encontro entrar nas suas vidas. Iniciado dia 13 do 4. Visualizações 8. Nessa direitura, palavras não, não. Meu Deus. Não recomendado, gênero, yaoi, gay e LGBT. Avisos. Homossexualidade e linguagem imprópria. Então, eu vou deixar você para ficar você no chat também. Vai, Valade, pode começar. É assim, eu não tenho nenhuma preparação psicológica. Não, mas você... Para enfrentar essa bomba... Pera aí que eu estou molhando a garganta. Que vai dar um bom de pé. Olá, olá, olá. Me chamo Gabriel, ou Defi, como preferir. Tenho 19 anos, sou viciado em animes e homossexuals. Decidi me mudar de cidade para cursar uma faculdade de jogos. Já aqui. Onde eu morava, não tinha uma outra faculdade capaz de passar um bom ensino aos alunos. Estou bastante animado e ansioso para amanhã. Apesar de não conhecer ninguém daqui, espero me dar bem com as pessoas da minha sala. Acordo 30 minutos antes do despertador, tomo um banho, me arrumo e já vou direto para a faculdade. Como é meu primeiro dia, tentarei fazer pelo menos um amigo. Bichoda. Chego da porta da sala e vejo duas pessoas barrando a entrada. Parecem delinquentes. Um bem alto, vestindo uma camiseta do Santos que usa aparelho. E outro com um mini rabo de cavalo e uma cara de muita raiva. Mas só decido ignorá-los e vou me sentar. Horas depois... Que droga, já está quase na hora de ir embora e ainda não falei com ninguém. Olho para o lado e vejo o homem do rabo de cavalo que estava na porta mais cedo, enquanto se aproximava de mim. E aí, beleza? E aí, tranquilo, e você? Não, 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 peraí, não. Por favor de Deus, mano. Faz um bagulho certo. Tem dois, tem um E, tracinho E. Você tem que falar... É, João. Entendeu? Aí, entendi. Tá bom, tá bom. E aí, beleza? E aí, tranquilo, e você? Suave, então. Estava reparando aqui que você é novo por aqui? Está a fim de ser meu amigo? Ah, claro, eu adoraria. Como você se chama? Pode me chamar de Léo, e você? Léo? Ai, que fofo. Valeu, vou quebrar esse moleque na porrada. Se empurra. Qual é o seu? Desculpa, meu nome é Gabriel. Me costumo de se chamar de Defi. Prazer, Léo. Ok, Defi. Prazer é todo meu. Que tal me passar seu número para mais tarde conversarmos melhor? Mas já? Não pensei que seria fácil assim. Pode salvar aí. 996... Pronto, valeu. Até mais tarde, Defi. Meu Deus, eu estava tão nervoso que não parava de tremer. Ainda bem que ele não percebeu. Ele parece ser bem legal, apesar de aparentar ser um pouco explosivo. Na verdade, acho esse lado até um pouco agraente. Uma hora depois... Ah, enfim, em casa, finalmente me sinto bastante aliviado. Eu quero ir embora. Vrum, vrum. Vrum, vrum. Uma mensagem? Será que é do Léo? Espero que sim. E aí, tudo bem? Queria saber se está livre hoje, depois do almoço. Quero ir no shopping comprar uns negócios. Está a fim de vir comigo? Hum, acho que eu vou aceitar. Oi, estou bem. Obrigado. Quero sim. Mas como eu sou novo na cidade, não sei onde fica as coisas. Por aqui. O Léo faz a boa. Está montado. Ele está nervoso, caralho. Ele está nervoso, gente. É a empresa, eu sei. Vamos voltar. Recapitula. Passa a mão em mim, eu juro, eu estou fervendo aqui. Está tudo quente, viado. É o que eu falo. Eu te busco, vamos juntos. Me passa seu endereço. Ah, tudo bem. Avenida 934. Muito bichona, puta que pariu. Em duas horas eu estou aí. Isso parece mais um encontro. Acho que vou com a minha melhor roupa. A bermuda, a bermuda da... Aquela bermuda de Ancora. Desce mais, desce mais, desce mais. Duas horas se passam. Estão me sentindo bem hoje. Espero que dê tudo certo. Ah, chegou. Olá, Léo. Salve. Bora. Vamos. Conversamos bastante durante o caminho até o shopping. Foi bem agradável o percurso. Chegamos então, o que quer comprar? Depois falo. Bora comer alguma coisa primeiro. Hum, ok. Tem alguma preferência? Não, como qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Ih, caralho. Tento olhar malicioso em minha geração. Entendi. Que tal um becaxo melhor que o McDonald's? Os caras estão falando de ficar com mais emoção. Mas meu personagem, ele está sério. Ele está tipo, pô, subiu da puta. Ele está sendo meu porra. É o bruto que quer dar o cu, cara. Não, ele não quer dar nada, não. Beleza, vamos. Já que ele vai pagar tudo, eu vou aproveitar bem. Terminamos de comer. Ai, tô cheio. Não deveria ter comido tanto. Estava muito bom. Obrigado, Léo. Nada, gostei bastante também. Meu Deus. Mó vontade de cagar. Queria segurar para soltar só em casa. Mas parece que não vai dar. Isso acontece mesmo, né? Léo, eu vou ir no banheiro, tá? Já volto. Beleza. Enquanto o Defi vai ao banheiro, Léo está em busca do que foi para comprar. Léo caminha depressa para tentar voltar antes que o Defi saia do banheiro e avista um sexy shop. Vai, Léo. Isso era isso que eu queria. Uma grande expressão de felicidade, você fez? Isso. Entra e sai rapidamente da loja com um produto que iria bem satisfeito. Defi termina as necessidades e se encontram como se nada tivesse acontecido. Que sacola é essa, Léo? Pra que você quer saber? Nossa, eu senti um leve tesão. Nada, desculpa. São minhas compras que vim fazer. A marca na sacola, será que... Não. Impossível. Bom, vamos embora então? Ah, bora, quer passar o dia lá em casa hoje? Coro rapidamente. Por que isso? É que eu estou sozinho hoje. Nós assistimos os filmes e vamos para a faculdade juntos. Não parece ruim. Pode ser, vamos. No caminho para a casa de Léo, um carro passa em uma poça de água e suja toda a roupa de Defi. Nossa, que merda. Eu pensei que era jogar um balde de água na cara. Pegando na casa... Ô, meu pai. Léo pede para Defi tomar um banho enquanto lava a roupa dele. Obrigado, Léo. Mas eu não toci nenhuma roupa comigo. Preocupa não, eu te empresto uma. Ok. Vou corrigir. Léo deixa uma peça de roupa de cama para o Defi usar. Assim que sair do banho, enrolado em uma toalha, pega a roupa, olha e... É uma camisola preta que pegou da mãe dele. Que... Que merda é essa? Uma camisola? Sério isso? Não tinha outra coisa, não? Parece que não tem outra escolha. Ah, que vergonha. Ô, Defi, terminou? Terminei. Pode vir aqui no quarto? Tô indo. Quando o Defi chega no quarto, Léo pede para se sentar na cama e esperar um pouco. Léo sai do quarto e depois de cinco minutos volta. Só de cueca. O que é isso, Léo? Léo fecha a porta do quarto bem lentamente e vira a chave. Liga os LEDs e muda para a cor vermelha enquanto se aproxima do Defi. É isso mesmo que eu tô pensando? Vamos com calma, Léo. Não pensava isso de você. Não, eu sei que você quer fazer isso também, né? Vou te contar uma coisa, Biel. Desde quando eu te vi no corredor indo para a sala, fiquei encantado com a sua aparência extremamente atraente. Meu pai. Para com isso. Tô falando sério. Percebi no momento que eu conversei com você pela primeira vez. Que também era gay. Que você sobra pra mim. Não. Ainda quero. Nem sei o que dizer. Para falar a verdade, eu também te achei bonito. Quando eu vi esse rosto amedrontador, sempre me causava uma excitação que eu não posso explicar. Léo, para em frente ao Defi, sentado na cama. Amar. Não, não, não. Abaça a cueca e fala. Mamá. Mamá. Pura e filha, eu tô mamando. É sério? Mamá. Nem acredito que vou fazer isso. Ai, caralho. E agora, eu tô? Mamá. Não. Que te siga